Pessoal, vamos falar dessa coluna que eu achei bem interessante aqui do Pedro Doria no Globo, em que ele acusa os algoritmos das plataformas digitais de serem de direita. Olha só a coisa. Essa notícia foi sugerida por Altieres, o último herói do planeta. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, né? Ele está dizendo aqui, essa coluna na verdade já é um pouco antiga, do dia 29 de outubro, mas o tema é um tema meio que atemporal, vocês sabem, está tendo uma eterna briga aí da esquerda contra as novas mídias sociais, porque por algum motivo eles se saem muito mal nessas mídias sociais. E eles não conseguem entender o porquê, ficam acusando todo mundo de fake news, de influência, de não sei o que lá, de não sei o que lá. Embora o problema, a gente saiba qual que é. A população, o que eu falo sempre, a população brasileira é predominantemente conservadora e religiosa. E antes, ela só ouvia o que a esquerda tinha a dizer porque ela não tinha alternativa, porque a esquerda falava em todos os grandes veículos da mídia. Todos os jornais, todas as redes de televisão, todas as revistas tinham pontos de vista exclusivamente esquerdistas. Então, ou seja, essa população que não é esquerdista, que não gosta da esquerda, nunca gostou, consumia notícias dessas redes simplesmente porque antes ela não tinha opção. Só haviam notícias ali. Agora que você tem milhares de formas de obter informações, de obter notícias, naturalmente essas pessoas gravitam, vão em direção a outras formas de ter notícias que não são de esquerda. Então, por exemplo, ele começa falando aqui que Ah, não, que a ordem de prisão do blogueiro, o bolsonarista, Alando Santos e a demissão do Maurício Souza fizeram explodir o debate da liberdade de expressão. Mas não custa lembrar, os casos são muito distintos. De fato, os casos são muito distintos. Um caso, Alando Santos, se trata de repressão estatal. É um absurdo completo, é censura o nome disso. Coisa que não se via desde a época da ditadura militar aqui no Brasil, do golpe militar aqui no Brasil. O caso do Maurício Souza foi tudo voluntário, não teve ação estatal. Embora eu ache que o Clube Minas fez errado em demitir ele, eu acho que foi uma besteira a Fiat ter pedido a demissão dele, acho um absurdo isso. Mas eu concordo que do ponto de vista da ética libertária não teve nada errado ali. Eu não sou dono do Minas, eu não sou dono da Fiat, eu não sou dono da Gerdau, os outros patrocinadores lá do time. Então, meu amigo, no final das contas, o clube é deles, eles decidem o que fazem. Quem sou eu pra querer me meter na propriedade privada de outras pessoas? Então, o caso do Maurício de Souza, embora eu discorde da forma como foi tratado, eu acho que é perfeitamente válido o que houve ali, não houve violência contra a pessoa pacífica. O que é muito diferente do caso do Alan dos Santos, em que houve repressão estatal. Houve uso de violência para calar uma voz que até hoje não me falaram qual foi a fake news que o cara fez, afinal, pra merecer isso daí, né? Enfim. No final das contas, ele fala que não o quê? Alan faz parte de uma engrenagem de desinformação que ameaça a democracia. Como? Aonde tá isso? Cadê a evidência disso? Mas enfim. O que eu acho mais interessante é o que ele fala aqui, ó. O Twitter tornou o público um estudo interno realizado em sete países. O seu algoritmo distribui mais conteúdo de direita do que esquerda. Os veículos ligados à direita foram muito mais amplificados que do outro lado. Aí ele repete aqui que não, que o YouTube também tem a mesma coisa. E, ah, isso explica porque o canal trumpista Fox News é de longe o mais recomendado na categoria de notícias da plataforma de vídeos. Agora, me diz uma coisa, Pedro Doria. Por que a Fox News também é o canal da TV aberta mais visto nos Estados Unidos? Repara a coisa. O fato é que tem muito conservador por lá. O conservador prefere ouvir notícias de canais conservadores. Então, é a mesma situação. Por que a Fox News tem mais audiência que todos os outros canais abertos americanos de esquerda? Ela sozinha tem mais audiência que todos os outros somados. Porque, evidentemente, as pessoas preferem assistir ali. E é o mesmo motivo pelo qual o YouTube e as outras redes sociais disponibilizam os canais mais coisas de direita. O conteúdo de direita, ele tende a viralizar. Por que as pessoas são de direita? Elas são mais conservadoras. Eu estou falando isso como alguém que não se considera de direita. Eu não sou de direita. Eu sou libertário. Eu sou libertário anarcocapitalista. Me acho fora disso daí. E, aliás, sou ateu também. Então, eu não sou nem religioso, nem conservador. Mas eu entendo que, no Brasil, a maior parte das pessoas é religiosa e conservadora. Isso é um fato. E é por isso que as notícias da direita têm tanta penetração dentro da mídia social. Porque elas são amplificadas. A mídia social funciona diferente da TV aberta, diferente da mídia tradicional. Eu já expliquei isso em vários vídeos, né? A mídia tradicional, quanto mais amplitude você tem, quanto mais pessoas você atinge, quanto mais você joga conteúdo, mais gente é afetada. Porque é uma coisa direta. As pessoas estão assistindo a televisão e pronto. Não tem jeito. Na mídia descentralizada, não é assim. O grande fator importante ali é o fator multiplicativo. É a pessoa que recebe a notícia e compartilha. Isso que faz uma notícia ter mais alcance. Chegar a mais pessoas. Por quê? Porque as pessoas que chegam, olham aquilo ali, acham interessante e compartilham. E isso faz a coisa multiplicar. É um efeito multiplicativo da mídia social. Então, torna muito mais importante a mídia seguir a orientação média, ou a maior orientação da população, o jeito principal da população, para fazer a mensagem dela chegar a mais pessoas. Ao contrário da mídia tradicional, que basta você ter um grande número de informação sendo colocada. Então, aí ele fica aqui cheio de elucubrações. Não porque o algoritmo, não sei o que lá, a desinformação parece ser mais eficiente para políticos de extrema direita do que para os de extrema esquerda. Ou seja, não, exatamente não tem nada disso. A questão é justamente a orientação política das pessoas. A esquerda está tão assombrada com isso, está achando tão indignada com isso. Por quê? Porque antes eles tinham esse domínio. Eles têm ainda o domínio das mídias tradicionais, dos jornais tradicionais, das televisões tradicionais. Todo mundo falando esquerdismo o tempo todo. E por que fala esquerdismo o tempo todo? Porque eles dependem de ajuda do governo. O governo é naturalmente de esquerda. Todo governo é. Então, no final das contas, eles estão chocados. Nossa, como é que pode? Aquele negócio que funcionava antes não está funcionando mais. Deve ter uma engrenagem de fake news aqui do Alando Santos, que faz uma coisa que não sei o que lá. E aí eles prendem o Alando Santos, eles acabam com o Terça Livre e não muda nada. Continua a mesma coisa. Porque é o que eu falo com vocês. A informação descentralizada não depende de grandes influenciadores, de grandes pessoas. Qualquer um pode produzir conteúdo. E se o conteúdo for no sentido correto, no sentido que agrada a maior parte da população, ele vai ser replicado e vai chegar a um monte de gente. Então, vamos supor que eles façam... Ah, tiraram o Alando... Eu não estou dizendo que não foi ruim para o Alando Santos. É lógico que foi. Ele foi atacado. Isso foi uma violência que foi feita com ele. Isso não quer dizer que isso consiga mudar a forma como funciona a informação descentralizada e distribuída. As pessoas continuam agindo do mesmo jeito. Isso não vai afetar a ideia, a transmissão da ideia. Pode afetar as pessoas. Não afeta as ideias. A mesma coisa pode ser dita do libertarianismo. Podem tirar os libertários, botar os libertários na cadeia? É uma possibilidade, né? Eu fiz uma entrevista lá para a Jovem Pan. Aliás, quem não viu minha entrevista lá na Jovem Pan, está bem interessante. É uma entrevista escrita, tá? É para o blog news, app news, alguma coisa assim da Jovem Pan. Tem que dar uma procurada aí. Mas ficou bem legal a entrevista e eu falo justamente isso. Não, o Alando Santos prender, vai prender... Se ele continuar na linha que ele está, ele vai prender todo mundo. Agora, isso vai mudar a coisa? Vai mudar a forma como as ideias andam? Não, não vai. As ideias não dependem de influenciadores, de pessoas divulgando elas. Por quê? Porque as ideias batem nas pessoas e as próprias pessoas compartilham. Então isso cria realmente um efeito multiplicador muito mais importante. Não interessa quem é a pessoa que está divulgando a ideia, né? Aqui fica o cara cheio de coisa. Não, porque o algoritmo, esses algoritmos... De onde vem esses efeitos colaterais? Ideias da direita viralizam mais do que a esquerda? Pronto, acertou. É isso. Essa é a resposta correta. Ou há um viés escondido no algoritmo que provoca isso? Não, não há um viés. Eu vou te explicar por quê. Porque o algoritmo é pago pela empresa. A empresa programou aquilo por quê? Ela quer ter lucro. E ela quer ter lucro de que forma? Ela quer que a maior parte das pessoas fiquem a maior parte do tempo naquela plataforma. Ela quer que depois que você viu um vídeo do YouTube, o próximo vídeo que apareça seja um vídeo que você continue vendo. Isso é o que o YouTube quer. Esse pessoal é uma empresa. Eles querem ganhar dinheiro. Estão certíssimos nisso. Então, eles desenham o algoritmo exatamente nesse sentido. Vamos supor que houvesse um viés maluco interno que fizesse alguma coisa indevida, não sei o que lá. Cara, a empresa iria lutar contra isso. Ela iria brigar com os programadores, brigar com o pessoal que está fazendo o algoritmo, porque não é isso que eles querem. Quem está inconformado com isso não é o público do YouTube. O público do YouTube está acostumado. Tem lá suas críticas ao que o YouTube sugere? Tem. Mas, via de regra, é bem legal. Dá pra você ver as notícias ali. Tem bastante coisa ali. E, principalmente, é você que escolhe a notícia que vai ver. Não é a TV aberta que você é obrigado a assistir aquela porcaria que está lá. Então, essa é a parada. Os caras não conseguem perceber. É isso. Eles estão brigando, em última análise, contra a opinião do público em geral. É isso que esse pessoal não entende. É por isso que a esquerda se sente roubada, vamos dizer assim. Por quê? Porque houve uma época que ela agia tão facilmente, ela tinha tanto controle, porque ela tinha os principais canais de divulgação aqui no Brasil. Não havia nenhum partido de direita no Brasil. Ninguém aqui no Brasil tinha coragem de se dizer de direita. Isso foi, a gente não está falando de época ancestral, não. Isso foi há 10 anos atrás. Então, a esquerda está se sentindo roubada nisso daí. O que a gente está ouvindo desses jornalistas esquerdistas, desses veículos tradicionais de mídia, é choro de perdedor. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. O link está na descrição do vídeo.